Recentemente eu adquiri uma faca no CSGO que era meu sonho de consumo Eu compartilhei pra vocês aqui essa conquista no meu vídeo aí sobre o inventário Foi uma carante Blue Jam Pattern 442 Insana Uma das 10 melhores facas Blue Jams que existem no mundo inteiro no CSGO Só que eu decidi vender todas as minhas facas Doppler, né? Eu tinha uma coleção aí de Rubis e Safira Você vende tudo porque agora eu quero chegar no novo patamar Quero montar uma coleção apenas de facas Blue Jams Keydrop, um site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código E agora que eu já realizei o sonho de pegar aí a minha Blue Jam favorita Que seria a Karambit Eu tô em dúvida se eu compro outra Karambit Blue Jam, mais um pattern diferente Ou se eu vou pra uma faca com um modelo diferente, né? Eu sou muito movido a alvos, metas, datas pra cumprir as coisas, datas pra realizar sonhos Então agora que eu já realizei esse sonho aqui, eu preciso já ter um próximo sonho Senão eu não tenho muito sentido e nem direção, nem noção de tempo do que eu tô fazendo, do que eu tô investindo E as skins CS são muito importantes pra mim, então eu pensei aqui em talvez colocar como alvo de próxima faca A M9 Case Hardened 601, que é o pattern top 1 para essa faca aqui Eu acho muito massa, só que me deixa um pouco perturbado assim, o fato dela ter muito dourado Eu não acho ruim a Scar Pattern, combina com a Scar da 661, é como se fosse basicamente o mesmo A Terny, só que eu nem tenho 661, não tenho muito interesse de ter também É uma faca que eu já joguei uma semana, achei muito legal Só que pra mim 4 Titans é o que importa Eu montei essa coleção insana aqui, com as AKs com 4 Titans Assim eu tenho opção, se eu tiver afim de jogar com a Redline eu jogo com ela Se eu tiver afim de jogar com a Vulcan, eu jogo com a Vulcan E eu queria ter tipo a mesma opção assim pra faca, tá ligado? Às vezes eu não quero ficar só usando a minha Karambit Apesar de ser insana, ela não é uma faca muito grande Então eu preciso da opinião de vocês, pessoal Essa M9 aqui, o preço dela é praticamente parecido aí com a minha Karambit Só que eu fico meio tiltado por ela não ser tão bonita em game O float desse aqui é bem parecido com o float da minha A marca dourada ali, sei lá, me dá um pouco de toque, tá ligado? Essa que é a palavra Acho ela muito bonita, só que acho que ela é bonita no inventário dos outros Vou mostrar pra vocês, na real, qual que seria a minha escolha de próxima aquisição pro meu inventário Eu tava rolando aqui no meu Twitter e eu vi um post desse colecionador aqui Que eu já fiz vídeo aqui a respeito do inventário dele no canal Onde ele posta aqui a foto de uma Talon Blue Jam agradecendo o Metal Cat Esse aqui foi inclusive o vendedor da minha Karambit, eu comprei dele O cara é um monstro no mundo das Blue Jams, é um colecionador chinês E essa Talon aqui, vou ter que confessar com vocês que mexeu comigo Vou até dar uma curtida aqui no post Mexeu um pouco comigo, eu achei ela muito top Esse colecionador aqui, ele tem muitas skins Ele sabe o que ele coleciona Então se ele pegou essa faca pro inventário dele Ele tem certeza que ela vai valorizar Claro que eu não acho a Talon tão bonita quanto a Karambit Mas vamos dar uma olhada Tá aqui no inventário dele, Talon Pattern 222 O float 0.34 Só que eu acho que na Talon não faz ela parecer muito desgastada Vamos dar uma olhada Uou, mano Eu não esperava ter essa reação Cara, tá sensacional Pelo float 0.34, na minha opinião, ela não tá nada desgastada, mano Tem poucas manchinhas pretas Que faca louca! Agora eu coloquei uma concorrente aí Será que eu vou pra M9? Será que eu vou pra Talon? Para agora esse vídeo Comenta aí embaixo qual das duas facas você acha que eu devo comprar A gente tá falando de um investimento aqui que vai ser com certeza mais de 300 conto Quando eu falo 300 conto, eu falo 300 mil reais Então eu tenho que pensar bem em qual vai ser a minha nova faca Vou gerar ela aqui no servidor pra gente conseguir ter uma noção Mano, realmente essa faca é muito da hora, galera Com o float pior do que a M9, ela parece que tá menos desgastada Combinou demais com a minha luva, claro, né? Luva perfeita pra esse tipo de faca Eu achei que eu não gostava muito de Talon Só que essa daqui provavelmente é a top 1 Eu não sei exatamente qual que é A ordem dos patterns pra Talon Eu sei só das carambites Eu posso fazer inclusive uma pesquisa e fazer um vídeo aí pra vocês Se você quer esse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários É uma curiosidade maneira E me ajudem aí então Me ajudem aí Eu preciso colocar esse alvo até a metade desse ano Eu quero comprar uma nova faca Blue Jam Por um inventário Pode ser uma Talon Pode ser uma M9 Ou talvez até outra Carambite Valeu por assistir o vídeo até aqui Não esquece de deixar um like antes de ir embora E a gente se vê na próxima Um abraço Falou!